Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, nosso objeto de estudo de hoje é o Paranguinha, que conseguiu um recorde impressionante na live dele de 40 abates, jogando junto com os seus amigos Esquipim, Stolen e o Cabrito. O primeiro passo nessa análise é observar o loadout do Paranguinha, a arma principal é a Hamset Gold dele, a mesma Hamset do Stolen, supressor monolítico, cabo estendido Ranger FSS, a mira híbrida integral, a empunhadora de comando e o pente estendido de munição. Aqui nós temos o fuzil FAL rasgador de arma secundária, com supressor monolítico, cabo estendido, pente de 20 balas, laser tático e o cabo emborrachado para melhorar o recuo. Vantagens EOD, massacre amplificado, bem padrãozinho, C4 e granada de concussão como o seu equipamento tático. A partir daí, depois de um início bem explosivo do Paranga, a gente se depara com essa situação, ele usou um UAV aqui, viu que tinha um squad por ali, provavelmente duas pessoas, estavam marcadas em vermelhinho, e um deles pegou uma coroinha. Foi atrás do bounty o Paranga, o primeiro aspecto que nós vamos observar em relação a ele é o controle de recuo. A RAM 7 dele é perfeita, perfeita, o recuo dele praticamente é inexistente, veja como é retinha a sua rajada de RAM 7. Ali ele desgrudou da parede, ele estava com o fuzil fixado, seria muito fácil fazer isso com o fuzil fixo, mas ele desgrudou da parede e mandou a rajada. Outro ponto pra gente observar, ele abre o caminho com C4, não só danificando os adversários, mas o C4, ele previne bastante gracinha de quem está defendendo a posição. Principalmente pra quando vocês forem entrar em casinha, por exemplo, e aí os caras colocam Claymore, os caras colocam mina de proximidade nas escadas, dependendo das curvas, dependendo da quina onde a Claymore é colocada. É difícil você destruir esses dispositivos sem que o seu personagem leve dano. Então o C4, além de ser uma forma de danificar os adversários, também é uma forma de limpar o caminho. Aqui ele já viu que causou dano ao companheiro, ó. Então ele tem vantagem, quebrou colete, vai pra cima porque ele tá com duas placas de colete. Ele sabe que tem a vantagem, já faz o Wadawell do Tasmania, começa a lutear aqui, na verdade ele luteou sem querer, né? Uma das coisas que a Activision poderia consertar no jogo é essa tecla F, que faz tudo no jogo. A tecla F pega equipamento, estoura a C4, entra em veículo, ressuscita parceiro, abre porta, é tudo a mesma tecla. Isso aqui é uma bagunça. A Activision podia dar aos PC-istas, né? A oportunidade de configurar essas teclas. O jogo, infelizmente, é feito para o console. No console, claro, você tem menos teclas, então você não precisa dessa opção, o que incomoda muito a galera do PC. Aqui vocês conseguem ver o poder da FAO, a curta distância. O Paranga consegue rasgar facilmente os adversários e o Stolen cola com ele. O Stolen cola com ele em alguns momentos dessa play, mas o Paranga, ele jogou muito no split. Eu quero que vocês entendam que o esquadrão está tentando correr atrás de kills ativamente. E por conta desse split, você identifica que o jogador Paranga tem bastante confiança no seu jogo contra mais de um jogador. Contra squad, contra trio, enfim. Agora com o Stolen, então, são dois contra três, dois contra quatro o tempo inteiro. Viram aqui o resto dos adversários, foram atrás. Aí você observa tanto a sua abordagem, né, checando os cantos. Geralmente, se tivesse ali uma granada de concussão, ajudaria bastante. O Paranga, durante este jogo, cita várias vezes a motivação dele, que são os 40 kills. Ele fala, vamos conseguir os 40 kills. Enquanto isso, do outro lado do mapa, está o Esquipinho e o Cabrito. Eles ficam discutindo entre eles o tempo inteiro, o que suja bastante a comunicação, né? O jogador não consegue dar cal, responder, interagir de uma forma clara juntamente com o Stolen. A partir desse momento, o nosso querido Paranga e o Stolen utilizam aqui um UAV avançado, né? O Advanced UAV, que espota no mapa todo mundo mesmo, se estiverem de Ghost a uma certa distância. Conseguem ver com bastante clareza os squads e aí vão coletando abates. Uma coisa que eu quero que vocês notem nessa play é a quantidade de coletes do Paranga e do Stolen. Principalmente do Paranga, claro, a gente está na tela do Paranga. Quando você enfrenta um contra vários, geralmente você quer bater contra um adversário, recuar, rodar os seus escudos, bater contra outro adversário, recuar, rodar os seus escudos. Você não quer bater contra dois ou três de frente de uma vez só, porque eles podem te rasgar de uma forma muito rápida e você não ter nenhum tipo de reação. E aí, os escudos, eles fazem um papel primordial, um papel super importante nessa play. A gente vai acompanhando. Agora ele tem oito, ele consegue matar e pegar os escudos de novo, mas durante diversas ocasiões da play, ele tem a oportunidade de jogar um pouquinho mais safe e passar perto da loja e recuperar os seus escudos, vocês vão ver que isso no final vai fazer diferença. Aqui ele consegue rasgar mais um, tranquilo. Pode parecer que eu estou sendo muito cauteloso, mas é interessante o que vai acontecer. Olha esse tracking, olha esse tracking. Mais um ponto. Tracking do Paranga é sensacional. A habilidade que ele tem para seguir o alvo com o seu mouse, a gente vai pontuar em outras jogadas ainda, principalmente mais a longa distância, que ele consegue fazer todo o movimento de seguida, inclusive quando o alvo está fazendo zigue-zague, para acompanhá-lo e para acertar os disparos. Veja a pressa do jogador para jogar o mais rápido possível, porque querendo ou não, a partida tem um prazo de validade, um tempo de expiração. Ele precisa cumprir esse objetivo o mais rápido possível. Falando aqui que vai botar o trofe, o trofe mais bugado do Brasil. Já não é muito bugado, né Activision? E ele agarra ali no paralama do carro. Olha a estratégia deles. O Stolen sai para a esquerda e fala, vou chamar a atenção, vou beitar, vieram atrás de mim, enquanto o Paranga consegue já rasgar. Um rasga e finaliza, recarrega e aí tem a chance de ir atrás. O Stolen deitou um e aí contra Shotgun, a 12 do Tony Boy é difícil, mas está pertinho ali, uma loja, ele já compra o monstrão de volta. Aqui o Paranga passa pelo loot, escolhe o que ele quer manter, escolhe o que ele quer selecionar, pega o dinheiro, munição está show, os equipamentos estão tudo ok, o Stolen está caindo de paraquedas e vai recuperar o loot por aqui. E aí ele precisa marcar o próximo alvo. Está abrindo o mapa, está vendo se alguém pinga, está vendo se ele pode comprar um Wavy. Aqui perdeu um pouquinho de tempo, na verdade, comprou o companheiro, mas tem dinheiro ainda, poderia já ter decidido, desde o primeiro momento, quando ele estava comprando o Stolen, a comprar também outros equipamentos. Logo após comprar o Stolen, o Paranga já tinha 4,100 de dinheiro, que era o que ele precisava para comprar esse Vant, mas ao invés de agilizar o lado deles, é claro, depois ocorreu a morte ali do companheiro de equipe, que ele precisou comprar, mas tinha dinheiro no corpo dos inimigos, enfim. Vocês podem ver que o Squad está sempre expletado em 2 e 2, o Paranga até o momento indo muito bem com 28 abates, e bastante apressado, bastante ansioso, você pode ver nas reações do jogador quando ele consegue os kills, ou quando ele está sendo pressionado, que ele quer mesmo esse recorde de 40 kills, chamou a responsabilidade, ele faz isso por duas vezes nessa play, sendo extremamente... Eu coloquei aqui na minha anotação, iolo, iolo é a expressão para you only live once, como se o jogador estivesse falando é tudo ou nada, é tudo ou nada, ele falando, estou na merda, estou na merda, colocaram outro Advance de Wavy, eles espotam um novo alvo ali, mas falam que é um paraquedas, e vão para cima de outros adversários. Eles têm o Trophy, o Trophy ele consegue absorver 4 explosivos, mas esse carro ele é muito abertinho, uma rajada de tiros aqui consegue derrubar o Paranga, e mesmo assim ele não está aí, ele vai reto, vejam como ele vai reto para cima dos adversários, isso é muito iolo. Eu não sei se eu chamaria isso de coragem, ou de... eu não sei, o próprio cara, olha só o áudio do cara, quando ele é finalizado, isso não faz nenhum sentido, o carro, aquele microfonezinho que abre quando você mata o adversário, é uma das melhores coisas do Warzone. Eu não sei se esse gênio do mal é um funcionário da Activision que teve essa ideia, e falou assim, quer saber, eu vou dar para a pessoa que morreu uma última palavra, uma oportunidade de ter as últimas palavras, porque é efetivamente isso que acontece, você mata o cara e você escuta o microfone dele por um segundinho, um segundinho e meio, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque te diverte, sai pérolas, sai coisas maravilhosas. Aqui nós temos um detalhe, o Paranga tomou ataque de dispersão, ele viu o ataque de dispersão vindo, esse ataque de dispersão dá para você desviar, ele marca no mapa com bastante antecedência, vamos acompanhar aqui, vamos acompanhar, vou colocar até em câmera lenta para a gente fazer todo o trajeto do ataque de dispersão. Ele foi avisado do míssil, desceu do carro, rasgou um cara avisado do ataque de dispersão. Veja a trajetória do ataque de dispersão no mapa. Isso aqui, a gente já está vendo aqui dentro do bunker, ele está vindo, está vendo, está vendo, está vindo, está vindo, ele sabe que está indo para a esquerda, o ataque de dispersão. Aí falta de atenção do jogador, jogador profissional, jogador que tem história no PUBG, que é um cara cabuloso, indo em direção ao ataque de dispersão. A gente sabe que o ataque de dispersão cai numa determinada localidade e ele explode para a frente, até oito metros para a frente. Vocês vão ver que são três explosões. Caiu bem aqui na frente, ele explode uma, duas, três vezes no pé do paranga. Sendo que toda a trajetória do ataque de dispersão já estava sendo mostrada no mapa. Dava para evitar. Dava para evitar. Talvez um pouco do reflexo dessa coisa do paranga ir para cima do recorde, tentar os kills, tentar limpar todo mundo, tenha afetado um pouco do julgamento do jogador. Aqui ele pula o muro, tenta pegar um cover e é derrubado. Tenta se auto-reanimar, tudo bem, tudo bem. Jogou fino, é o curso de ação, tomou de novo. Vejam o que o paranga faz. Isso aqui eu falo em todas as análises. Sempre que você cai, marca o adversário. Marca o adversário. Extremamente importante. Marca o adversário. O paranga fala, aqui, aqui Stolen, aqui em mim, aqui no meu corpo. O corpo do paranga está no mapa. Realmente. O Stolen consegue ver a localidade do corpo do paranga. Porém o adversário está se movendo. Não custa você marcar o adversário para que ele em tempo real seja seguido até o lugar para onde ele está indo e dê uma noção melhor para o Stolen sobre a colocação do adversário. Ao invés disso, o paranga, que é um jogador acostumado com PUBG, que durante muito tempo não teve um sistema de marcação, acostumado com outros FPS, não marca o cara, deixa o cara sair completamente limpo dessa aí. Você, enquanto está derrubado, não tem muito mais o que pode fazer. É marcar o jogador. E aí o paranga falhou um pouco nessa parada. O Stolen, com bastante noção de jogo, fala, eu vou dar um bait. Eu vou dar um bait. O que o Stolen faz é encostar no corpo do paranga para dar o barulho de ressurreição, que ele sabe que o adversário vai vir trocar com ele. Vou fazer um bait. É uma jogada muito interessante. Ele até segurou muito. Ele segurou muito o Hess e aí o jogador escalou o muro e conseguiu rasgar o Stolen antes que o Stolen o rasgasse. Então, esses erros, esses enganos, essas, como se diz? Essas jogadas que não foram bem calculadas por conta do paranga e por conta do Stolen, resultaram aí em, aqui nós estamos em 17 e 3, 1 minuto e 17 de castigo. Porque ele só volta aqui em 18 minutos e 17 quando ele é comprado pelos seus amigos. Aí ele está extremamente ansioso. Beleza? O seu recorde está na linha. O seu recorde está na reta. Ele perdeu 1 minuto e 17, dava para ele ter pegado mais uns 2 kills nesse tempo. A partir de agora, a gente vê mais um pouquinho da característica de Iolo do paranga. Ele recebe a cal, ele marca uma caixa que está no meio do mapa, ele não sabe exatamente o que tem lá e o Stolen dá a cal para ele, fala, não vai aí, não vai aí, está seguro, a gente comprou uma caixa aqui e cai com a gente. E ele falou, já era, já foi. Não vai, não vai paranga, não vai. Já era, já era, fudeu. Entendeu? Tem gente ali no Boneyard, pingaram no mapa, ele não está nem aí, ele pegou o loot dele. Nós vamos ver que loadout que ele escolheu, que foi o totalmente carregado. Então está aqui para vocês, é o loadout totalmente carregado, tem sangue frio, massacre, rastreador C4 e concussão, com a MP7 com totalmente carregado e a sua RAM7 com totalmente carregado. A sua RAM7 fica sem a empunhadora de comando para colocar o totalmente carregado no lugar. E aparentemente, a MP7 fica sem a sua opção na coronha, para que o totalmente carregado entre no lugar. E a partir de agora, o paranga que já é acostumado a jogar espritado, já é acostumado a jogar sozinho ou na companhia do Stolling, começa a maior reviravolta da play. Ele começa a rasgar todo mundo com ódio no coração. É extremamente arriscado, é o jogador famoso alto risco, alto benefício. Sabe como é que é? Porque ele colocou o recorde todo. Ele colocou o recorde todo na reta. Ele queria muito isso. Ele falou duas, três vezes durante a play. É os meus 40 kills, são os meus 40 kills. Já derrubou um, foi atrás do carrinho. Você pode ver como o spray dele é realmente o spray chiclete, é o spray que gruda, é o spray colinha, é o spray alegre ali, saltitante. É o spray adolescente. É o spray sangue novo. Identifica os adversários, uma RAM7, brother, que não mexe, uma RAM7 que não quica, uma RAM7 gostosinha. E ele só na munhequinha, só segurando. Jogador talentoso, jogador que tem uma mecânica diferenciada, derrubou mais um. E ele está jogando sozinho praticamente. Os três jogadores agora chegaram, deram cover, mas até esse momento ele já conseguiu três abates. Aí ele se arrisca bastante, ele se arrisca bastante, sem muito cover, contra dois, três jogadores ao mesmo tempo, que é o que eu falei no começo. O que a gente não quer fazer é estar sozinho contra dois, três jogadores e reparem. Coletes. Lembra que eu falei mais cedo? Você não quer bater contra um esquadrão de dois, três, sem colete para se repor. E é exatamente o que o Paranga coloca. Consegue eliminar mais um? Era um squad de um homem só por ali. Ó, troca. Está com meio life e fala, estou precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda. Não tem colete. Não tem colete. Para mim, a parte mais crítica da play. E mesmo assim, ele ele dá bastante bastante canseira nos adversários. Ele consegue fazer uma boa manobra ali pela direita. Os adversários estão vendo, estão mirando para um outro lugar. Provavelmente tem um adversário ali também, um inimigo. Aqui uma finalização. E aí a possibilidade... O cara gritando. O cara gritando o microfone, sendo eliminado. Cadê? Cadê? Me ajuda. É muito bom. Nossa! Mais uma vez. Uma placa de colete só. É mais difícil você ter um desempenho legal. Você ter confiança. Você ir contra os adversários. O Paranga pede colete, o Skip não tem. O Skip mesmo está pedindo colete para o Cabrito. Ninguém tem. Ninguém tem. E aí é aquela coisa, né? É um pouco o reflexo de ser apressado demais, perder o tempo morrendo. não estava junto da equipe para a equipe fornecer essa possibilidade dos coletes. Aqui 38 abates e você vê como ele rasga. Com o rastreador ele consegue pegar as pegadas e aí ele rasga os dois últimos e comemora. Aí tem que comemorar junto com o jogador porque 40 kills. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Parabéns ao Paranga. Jogou muito. É um jogador impetuoso. É um jogador que vai para cima. É um playmaker. Sobretudo, é um jogo de live, não é um jogo de torneio. Então é um jogo onde ele quer mesmo mostrar as habilidades para quem está assistindo. Ele quer transparecer o melhor da sua mecânica. Ele quer transparecer o melhor do seu game sense, do seu conhecimento de jogo. Jogou o fino do fino. Tivemos sim algumas ressalvas ali na parte na qual ele acabou derrubado e morrendo. E aí foram talvez duas críticas em sequência que eu fiz, né? Dois erros. Primeiro, que ele abraçou o ataque de dispersão. Depois, na hora de marcar o adversário para ajudar o Stolen. Poderiam ser duas atitudes que salvariam a vida dele e ainda fariam ele pontuar ainda mais. Eu espero que vocês tenham gostado aí da análise do Paranga. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como ogro. Coloque no seu comentário o que você achou dessa play, o que você achou que o Paranga poderia ter feito melhor ou que a gente pudesse ter notado melhor nesse vídeo. Um grande beijo do ogro. Até a próxima!